Toda terça-feira a unidade móvel do Emonorte estaciona no bairro do Potengi, na zona norte de Natal, para esperar a visita de quem estiver disposto a fazer uma doação. A gente acompanhou a ação de hoje. A unidade móvel de coleta de sangue do Emonorte facilitou a vida do Wagner, doador de longa data, que agora tem um posto de coleta ainda mais perto de casa e mais um motivo para fazer a doação. Toda a população deveria se conscientizar que isso é muito importante para as pessoas que necessitam e salva vidas. Tive consciência de chegar que poderia estar ajudando alguém que necessitava e não vejo nada de mais. Muitas pessoas devem ter medo, receios, mas é tranquilo, a triagem tudo tranquilo, o serviço é excelente. Não tem nada que o pessoal tem medo não, que o negócio é simples. E todo mundo sabe da importância da doação de sangue para quem recebe. Mas a verdade é que a ação também traz benefícios para quem tem a iniciativa de doar. Para quem doa sangue, é um momento maravilhoso. Primeiro, psicológico, porque você vai ter o prazer de saber que está ajudando alguém. Isso é maravilhoso, né? Depois, há uma renovação de células do sangue. Quem recebe o sangue, normalmente está recebendo vida. Porque é um produto que a gente não tem como fabricar fora do corpo humano. Um depende do outro. Se você se sente bem e saudável, e está disposto a fazer a doação de sangue, basta vir até a unidade móvel do Emonorte, que fica aqui na Avenida João Medeiros Filho, na Zona Norte. Trazer um documento de identidade com foto e responder um pequeno questionário. Tudo isso você consegue fazer de maneira rápida e vale a pena. Nós temos um compromisso firmado já com o Partage Norte Shopping. Todas as terças, nós temos esse espaço garantido aqui para atender a toda a população norte-riograndense, em especial da Zona Norte de Natal. Não só aqui na Zona Norte, mas em todo o Rio Grande do Norte. Nós podemos dar cobertura. Se não for a nossa unidade aqui de Natal, a nossa sede, as outras unidades dos interiores também estão dando cobertura a toda a população norte-riograndense. Obrigado.